Fala rapaziada, firmeza, como é que vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala com vocês é o Juan e hoje rapaziada trazendo mais um react pra vocês e dessa vez Genshin Impact vs Honkai Impact... Impact também. Qual é o melhor? Do canal do Lito. Lembrando do link do vídeo original na descrição, então vão lá, deixa um like e se inscreva no canal do Lito que ele merece pelo excelente conteúdo que ele traz aí pra gente, fechou rapaziada? Eu não vou ficar em cima do muro, eu vou ficar do lado de Honkai Impact, por quê? Por causa do meu público, né? Eu já trouxe, né, assim, o primeiro pedido, obviamente o pessoal pediu mais, foi Honkai Impact, né, então eu comecei primeiro com Honkai Depois tive pedido sim pra me trazer a história lá de Genshin Impact, eu trouxe a história de Genshin, só que não foi pra frente, o pessoal só focou mais no Honkai Cadê Honkai? O Angel Dark lança vídeo novo de resumo de Honkai, o pessoal já vem cobrando react de Honkai, react de Honkai Honkai já de Genshin, ninguém pede muito, né, velho? Então, com base, né, no que vocês que me assistem gostam de assistir Muitos de vocês pedem mais Honkai Impact, então eu vou ficar no team de Honkai Impact, beleza? Então, pra mim Honkai Impact é melhor Bom, mas vamos ver aqui na opinião do Lito, né? Eu vou me inscrever aqui, ativar o sininho de notificações, opa, ativar o sininho de notificações, deixar o meu like pra dar aquela fortalecida Lembrando mais uma vez, link do vídeo original na descrição, tá, rapaziada? Vão lá no canal dele, se inscrevam e deixam um like Qualidade full, como sempre Não sei que qualidade é aquela lá, acho que é 4 HD, será? Enfim, não sei 3, 2, 1 e play Fala! Fala, de boa, meu querido Muitos dizem que a empresa prefere Honkai, a própria empresa prefere Honkai, hein? Investe mais em Honkai, não sei, vamos ver aqui o vídeo Sugestão essa que muitos de vocês apoiaram nos comentários Então, pro vídeo de hoje, eu separei diversos tópicos que eu considero que sejam importantes para ambos os jogos E nós vamos comparar como eles se saem em cada critério Lembrando que você é livre pra gostar dos dois jogos E não é porque um se sobressai num aspecto que você é obrigado a gostar mais dele Dito tudo isso, chega de enrolação, bora colocar Honkai contra Genshin Tá, mas livre pra gostar dos dois jogos Eu separei diversos tópicos que eu considero que sejam importantes para ambos os jogos E nós vamos comparar como eles se saem em cada critério Lembrando que você é livre pra gostar dos dois jogos E não é porque um se sobressai num aspecto que você é obrigado a gostar mais dele Dito tudo isso, chega de enrolação, bora colocar Honkai contra Genshin, bora começar esse vídeo Eu tinha entendido num contexto diferente O primeiro item que vamos comparar no vídeo de hoje são os aspectos gráficos E essa é uma vitória fácil pra Genshin Genshin Impact é um dos jogos free to play mais bonitos que existem O mundo aberto de Genshin é lindo e vasto Com diversos elementos, cores, formatos e tipos de ambiente Honkai até tem alguns cenários bonitos Mas não chegam nem perto da quantidade e qualidade dos belos cenários de Genshin E muito disso se dá pelo simples fato de Genshin ser um jogo muito mais novo do que Honkai Mas dizer que essa é a única razão pra Genshin levar o ponto dessa categoria Seria preguiçoso pra dizer o mínimo A interface dos menus de Genshin é bonita Simples de entender e amigável para novos usuários Pode ser, mas eu acho que uma coisa que pode levar em consideração também Do porquê Genshin ser melhor é porque é um mundo fantasia, né velho Algo mais mágico, né Não que o Honkai... Assim, o Honkai tem os poderes lá dos Hachers e tal Mas é que é um mundo mais mágico, tá ligado? Você vê que tem, sei lá, o que é esse aqui? Esqueci o nome, o negócio de marinho aí Como é que chama esse aqui, velho? Concha? Enfim Fica um universo mais mágico Um ponto de fadas, vamos colocar assim, tá ligado? Então tem uns bagulho melhor Mais atraente, né? A interface de Honkai é mais rudimentar E é alvo de reclamações de muitos novos jogadores Que ficam perdidos no meio de tantos botões Coisa que raramente acontece em Genshin Outro destaque pra Genshin Mas é bonito mesmo, velho Visualmente, assim, é bem bonito É o vestuário As roupas que os personagens usam em sua grande maioria São extremamente ricas em referências culturais Vamos pegar, por exemplo, a Kamisato Ayaka Quando você bate o olho na personagem, você pensa Uma princesa samurai E você não está errado A base é essa mesmo Mas tem muito além disso As cores mais abundantes nas roupas da Ayaka São o branco, o azul e o dourado O branco representa pureza, inocência, gentileza e honestidade Que são traços da personalidade da Ayaka Mas fica realmente interessante Quando olhamos para o significado do azul e do dourado Essas cores têm significados parecidos O dourado significa riqueza e nobreza Enquanto o azul simboliza prestígio e nobreza de espírito Agora, eu não sei se você sabia Mas na cultura japonesa antiga Havia um sistema hierárquico de cores Onde pessoas que não eram da nobreza Eram proibidas de usar certas cores O dourado é exclusivo para nobres Enquanto o azul, apesar de ter um significado parecido Era livre para qualquer pessoa Então temos a Kamisato Ayaka Uma personagem que vive na região Inspirada na cultura japonesa Que possui as cores azul e dourado Muito presentes em suas roupas Que inclusive está sempre carregando um leque Com um degradê que vai de azul para dourado Visualmente é bonito mesmo o ganchinho, velho A sua função na história Na lore da família Kamisato É ser a ponte entre nobres e pessoas comuns É a filha do grande clã Kamisato Galera, eu terminei de arrumar a casa Por isso que eu tô meio bagunçado assim, velho Tá ligado? Ah, passei a mão no cabelo Eu nem tenho cabelo direito Tô quase calvo Olha o quanto a aparência e as roupas da personagem Nos contam sobre a sua personalidade e história É bem fluido também o jogo, né velho? Bem legal Uma personagem A vasta maioria dos personagens de Genshin Tem detalhes com esse tipo de simbolismo E referências culturais A própria Ayaka tem mais um monte Enquanto no Honkai Por mais que a gente também tenha bastante simbolismo No vestuário das personagens Ainda é algo mais contido do que em Genshin Não é apenas por ser o jogo mais novo Que esse ponto vai pra Genshin Genshin realmente merece o ponto na categoria visual Dito isso, vale ressaltar que Honkai Pode receber um upgrade gráfico em breve Se eu não me engano Isso foi dito no final de uma das lives mais recentes de Honkai Então pode ser que em um futuro próximo Essa categoria se torne mais acirrada Próximo temos a categoria História E da mesma forma que gráfico foi uma vitória fácil pra Genshin História é uma vitória ainda mais fácil pra Honkai Não me entendo errado A lore Concordo Concordo e muito, velho Muito Assim, mas também tem muito a ver com gosto, né? Tem muito a ver com gosto Eu gosto Por mais que eu tenha críticas, né, velho Assim, esse arco que a gente reagiu Esse último aí Eu achei Não gostei Achei péssimo Mas A história em si Eu prefiro muito mais A de Honkai, velho O background de Genshin Óbvio Eu não acompanhei toda a história Como eu falei Eu acompanhei acho que dois arcos só De Genshin Assim Dois vídeos, né De certos acontecimentos ali Mas sei lá Eu curto muito mais Honkai, mano As coisas que a gente só acha nos textos Ou são mencionadas aqui e ali São bem legais Tem bastante profundidade Na construção de mundo de Genshin Só que o que a gente vê Realmente acontecendo na tela A forma que a história nos é contada Deixa muito a desejar A maioria dos personagens de Genshin São unidimensionais Vivem de um único estereótipo de anime Tem uma ou duas características marcantes E giram infinitamente em torno disso Não existe praticamente Nenhum desenvolvimento de personagem Caraca, só eu ligar a câmera Que eu começo a bocejar, galera Na moral Pra quem não me conhece Deve achar até que eu tô achando O vídeo chato E tal Mano, não é isso não, velho Eu não sei porquê Mano, eu fico aqui em casa De boa Jogando, sei lá Não abre a boca Eu ligo a câmera E começo a bocejar, cara Impressionante Como foram os casos da Raiden Shogun Skaramuchi E Xiao Nessa exata ordem Isso ocorre por dois motivos O primeiro É porque o elenco de personagens de Genshin É muito grande E como estamos no papel do viajante A gente não passa muito tempo com cada personagem na história Não dá tempo pra desenvolver esses personagens E Arroyo por si só prefere assim Prefere que os personagens sejam estáticos Parados no tempo Porque assim O personagem que você gostou nunca muda O personagem que você pegou no gacha Vai ter sempre aquela personalidade que você gosta Por isso que mesmo o Xiao se abrindo um pouco de vez em quando Isso nunca faz diferença na história Ele sempre volta a aparecer como um lobo solitário Porque foi essa a personalidade que vendeu ele pro público Pra começo de conversa O outro grande problema de Genshin no quesito história É o viajante O viajante é um self-insert É uma forma do jogador se inserir na história e no mundo do jogo Ele é um personagem neutro Uma tela em branco Esperando que você, jogador Dê vida a ele O problema é que o jogo não nos dá a menor liberdade pra fazer isso O sistema de escolhas em Genshin É o mais inútil que eu já vi na vida A gigantesca maioria das reações dos personagens São as mesmas Independente da opção de diálogo Que você escolha pro viajante Isso quando eles não dividem uma única frase Em duas opções E o viajante acaba falando ambas Sem te dar direito algum de se expressar Isso meus amigos É como não fazer um self-insert O papel do viajante é ser você dentro do jogo Mas você não pode ser você Porque as suas escolhas não importam O resultado é sempre o mesmo Sumarizando A história de Genshin é focada em construção de mundo É um self-insert Sem desenvolvimento de personagem Com lore e dark Mas execução em tela bem infantil Previsível E super ultra lenta É como se a história só andasse uma vez por ano Cara assim Assim Eu não sou muito fã assim Falando uma coisa que não tem nada a ver com o vídeo Falando mais de mim Eu não sou muito fã Assim por mais que eu curto mais assim A história Eu me envolvi na história de Honkai lá e tal Mas Se eu fosse pra me pegar pra jogar Eu não consigo velho São jogos bem específicos É raro pegar um jogo Nesse Estilo Cartunesco Assim Pra jogar Tá ligado Não sou muito fã Tem uns que são legais Mas aí é outro Né É um bagulho mais Tipo assim Um crash Tá ligado Uns bagulho assim Estilo cartoon Que eu gosto Agora assim Parece anime Tá com a temática meio anime Sei lá Não me interesso tanto É visível E super ultra lenta É como se a história só andasse uma vez por ano E aí Filler Mas E quanto a Honkai O que temos por aqui Bom Não é raro você encontrar jogadores de Honkai Que dizem que a melhor parte do jogo inteiro É a sua história Na real Principalmente na comunidade gringa É o que mais tem Quanto a construção de mundo A de Honkai é tão boa e vasta quanto a de Genshin Se não melhor A grande diferença É que em Honkai A gente acompanha um grupo menor de personagens E quando eu digo acompanha Eu não me refiro a andar de nação em nação Resolvendo os problemas alheios Em Honkai A gente realmente acompanha o amadurecimento A mudança E o desenvolvimento Seja ele positivo ou negativo De cada personagem Temos a nossa protagonista Kiana Kaslana Que é muito carismática E fácil de se gostar Ela é brincalhona Altruísta Confiante ao ponto de beirar a arrogância E ao mesmo tempo É frágil E tende a colocar o peso do mundo Nas costas Dá vontade de colocar ela num potinho E proteger de tudo Tanto é que é meio que isso Que a Hayden May queria fazer Se for parar pra pensar Mas ao mesmo tempo Ela te enche de orgulho Toda vez que supera um desafio Toda vez que você vê a personagem Crescer Todos os personagens de Honkai Desde as protagonistas Kiana, May e Bronya Até personagens menores Como a Ana e o Wall Tem propósito pra existir na história E tem o seu desenvolvimento Eles não estão ali Só pra ser o personagem vendido No próximo banner Afinal muitos deles Nem são jogáveis E fazem aparições breves Porém muito marcantes na história A história de Honkai É um balanço perfeito Entre foco na explosão do mundo E desenvolvimento do plot E foco nas personagens Suas interações Relações E amadurecimento É uma escrita muito mais madura E cativante Do que a que a gente vê em Genshin Crescer com elas No decorrer de cada capítulo Sentir a dor que elas sentem Aprender as lições Que elas tem que aprender E acabar decidindo Por lutar por tudo aquilo Que é belo É simplesmente Muito mais impactante Do que andar por aí Com a Paimon Tentando desvendar o mistério De como aquele mundo Realmente funciona E como viemos parar nele Isso é só plot Honkai tem ambos Plot e personagens vivos E em constante mudança E é por isso que essa categoria É uma vitória fácil Para Honkai O próximo tópico Foi o que me trouxe Mais dificuldade Na hora de escolher Um vencedor Sistema de batalha Ih, aí eu não posso opinar É só quem joga não E frenético É bem comum a gameplay Na tela se tornar Um caos de explosões E cores Enquanto as personagens Se movimentam Em altíssima velocidade E realizam combos estilosos Não tem muitos escudos Ou cura em Honkai A maior parte da nossa defesa Vem das esquivas Temos que aprender Os movimentos dos inimigos E saber a hora certa De se esquivar A mecânica de esquiva É tão importante Que cada personagem Tem sua própria esquiva especial Esses dois fatores Ritmo acelerado E poucas opções defensivas Fazem de Honkai Um jogo mais difícil Do que Genshin No geral Honkai é mais desafiador Em Honkai Usamos times De três personagens Cada personagem Tem seu próprio elemento E tipo Mas esses fatores Só servem para sabermos Contra quais inimigos As personagens Tem vantagem E desvantagem E qual suporte elemental Você vai colocar Para sua DPS Uma DPS de gelo Quer suportes de gelo E assim por diante Por isso A maioria dos melhores times Em Honkai São mono-elementais Outro fator relevante Na construção de times São os QTE QTE significa Quick Time Event E se trata De uma técnica especial Que a personagem Pode usar Quando entra em campo Cada QTE Tem seu próprio efeito E condição de ativação Por exemplo Vamos supor Que a minha DPS Tem um QTE Que só pode ser ativado Se o inimigo For congelado Então Eu vou querer Uma suporte Nossa Quem tem aquele problema Assim que não pode Ver imagem piscando Deve sofrer Com Honkai Amigos Para quando eu colocar A minha DPS em campo Ao invés de só trocar De personagem Da maneira tradicional A minha DPS Entrar combando Atacando Ou desencadeando Algum efeito especial Do seu kit E isso seria Eu sinceramente Não tenho problema Com brilho Tá ligado Eu jogaria isso aí De boa Não me incomoda Você não é sincero E tipo E tipo Tem um vantagem Contra o desafio Que você vai enfrentar E faz um looping De combos QTE E supremos Rotacionando Por todas As personagens Do seu time De forma super rápida Enquanto tenta Controlar O caos Na tela Pessoalmente Entre Genshin E Honkai Eu me divirto Muito mais Com as batalhas De Honkai Dito isso Agora vem a contradição Apesar de pessoalmente Gostar mais Do sistema de combate De Honkai Se for pra fazer Uma análise Imparcial Eu sinceramente Acredito Que o ponto Dessa categoria Vai pra Genshin Eu acho Que o sistema De batalha De Genshin É muito Subestimado Ele acerta Muito mais Do que as pessoas Dão crédito É verdade Que dá pra fazer Uga Uga Pelo jogo Inteiro E vencer A maioria Dos desafios Mas não é Porque Genshin É um jogo Mais fácil Que seu sistema De combate Não tem Profundidade Originalidade E genialidade A mecânica Mais importante Do combate Em Genshin São as suas Reações Elementais O ato De combinar Dois elementos Distintos Para desencadear Novos efeitos Seja Para aumentar O dano Causado Pelo seu Personagem Criar Uma nova Fonte De dano Ou enfraquecer E paralisar Os inimigos Isso cria Um cenário Oposto Ao de Honkai Onde a maioria Dos times Meta Em Genshin São times Que combinam Vários elementos Construir Times Em Genshin Não depende Apenas Das sinergias Das habilidades Individuais Dos personagens Depende Também De como Os elementos Desses personagens Interagem Juntos A criação De times Em Genshin Tem muito Mais variedade E dinamismo Do que Você pega Melhor DPS Atual De tal elemento As duas Melhores suportes Que esse elemento Tem E é isso Enquanto em Genshin Os personagens Podem ser usados E combinados De dezenas De formas Diferentes Além disso Esse sistema Se aprofunda Quando começamos A descobrir Sobre Koldau Interno E auras Elementais Com diferentes Quantidades De elemento Aplicado Coisa que a maioria Dos jogadores Pode passar a vida Inteira Sem saber Como funciona E ainda assim Completar os desafios Do jogo O sistema De batalha De Genshin É amigável É um jogador casual E tem profundidade Suficiente Para satisfazer O jogador Que quer uma experiência Mais rica É por todas Essas razões Que apesar de Pessoalmente Preferir o combate Em Honkai Eu acredito Que o de Genshin Seja superior O próximo item É um que pra mim Foi bem fácil Mas que eu sei Que pode gerar Certa controvérsia E discussão Eu sei que Genshin Tá na frente Os dois jogos Os dois jogos São muito bons Nesse quesito E eu tô falando É claro De trilha sonora A trilha sonora De Genshin Assim como Seu vestuário É extremamente vasta E lotada De referências culturais As composições São bonitas E usam instrumentos Relativamente É um que pra mim Foi bem fácil Mas que eu sei Que pode gerar Certa controvérsia E discussão Afinal Os dois jogos São muito bons Nesse quesito E eu tô falando É claro De trilha sonora A trilha sonora De Genshin Assim como Seu vestuário É extremamente vasta E lotada De referências culturais As composições São bonitas E usam instrumentos Relacionados A cultura Na qual A região Foi baseada Em Nazuma Ouvimos instrumentos Japoneses Em Liu E Chineses E assim por diante Destaque para as músicas Dos chefes semanais Que são sempre Muito boas Enquanto isso Em Hongkai Também temos Uma certa variedade De instrumentos Mas o foco Está em músicas Eletrônicas Batidas agitadas E tudo mais Afinal É um jogo futurista Agora O que Hongkai tem Que Genshin não tem São as suas Extremamente marcantes Músicas cantadas Moon Halo Night Glow Cyber Angel True E a mais recente Da Capo São todas músicas Que botam lágrimas Instantâneas Nos olhos da maioria Dos jogadores de Hongkai Na minha opinião As músicas cantadas De Hongkai Colocam sua trilha sonora Zilhões de quilômetros A frente Da trilha de Genshin E por isso É muito fácil Para mim Dar esse ponto Para Hongkai O nosso tópico É Endgame Depois que completamos Toda a história Principal disponível O que sobra Para fazer no jogo Em Genshin Temos as missões Diárias Que sinceramente Para quem já joga Há mais de dois anos Essas missões Se tornaram insuportáveis De repetitivas Temos as missões Do passe de batalha O jogo de cartas Recém adicionado E o abismo espiral Que se renova A cada quinzena O Endgame de Genshin Deixa muito a desejar É um dos pontos Que a comunidade Mais reclama E critica Desde o lançamento Do jogo E até hoje Tirando a introdução Do card game Não teve absolutamente Nenhuma mudança E nada de novo Por outro lado Hongkai Tá muito longe De ter esse problema As missões diárias De Hongkai Podem ser esquipadas Com um único clique Contando que você Já tenha as completado Da maneira correta Pelo menos uma vez Nada de missões Repetitivas todos os dias A menos que você Queira completá-las manualmente Hongkai também Tem um abismo No estilo do de Genshin Mas ao invés De ser renovado A cada quinze dias É renovado Duas vezes por semana Sempre com uma nova rotação Além disso Temos um modo Boss Rush Onde enfrentamos Vários chefes Que vão ficando Cada vez mais fortes E mais difíceis E os chefes disponíveis Mudam a cada semana Temos também O Elysian Realm Que é um abismo Bem diferente Onde usamos apenas Um personagem por vez Mas ele ganha buffs Exclusivos Para esse modo Que o transformam Numa verdadeira Máquina de destruição Não é difícil Chegar a dezenas De milhões de dano Em um único ataque E é sem sombra De dúvidas O meu modo de jogo Favorito O Elysian Realm Também é renovado Semanalmente Vale destacar Que Hongkai Diferente de Genshin É um jogo competitivo Dois desses modos Tem sistema de ranking Onde os jogadores Com melhores tempos Ganham melhores recompensas Acho que Arroyo Não estava tão preocupada Assim com a ansiedade Dos jogadores de Hongkai Se é que vocês me entendem Enfim O endgame de Hongkai É bem mais rico E se renova Com muito mais frequência Que o de Genshin E olha que eu nem falei Tudo que Hongkai Tem a oferecer No endgame Também tem as missões Do passe Sim battle Adventure task Missões em co-op E muito mais Por tudo isso Ponto fácil Para Hongkai Próximo nós temos Os eventos Algo importantíssimo Para jogos ongoing E parte fundamental Da experiência de Hongkai E Genshin Sendo honesto Ultimamente Eu tenho gostado Muito mais Das histórias de eventos De Genshin Do que da história principal A história do Susbedo A interação Entre o Venti E Zhongli No jantar Organizado pela Hutal O background Dos pais do Razor O pessoal de Sumeru Indo dar rolê Com a Sucrose Ember E companhia O teste de coragem Em Inazuma Que acabou sendo Assombrado Para valer Todos esses eventos Foram ótimos Tiveram mecânicas Diferenciadas E por mais que tenham Histórias fillers São nesses poucos momentos Que o mundo de Genshin Parece estar realmente vivo Os personagens interagem Eles estão lá E o mundo não é povoado Simplesmente por um monte De NPC genérico aleatório Os eventos de Genshin São muito bons Apesar de destacarem O quanto o mundo Tá morto Quando não tem Nenhum evento acontecendo Então é Os eventos de Genshin São muito muito bons Atualmente São minha parte Favorita do jogo Dito isso Os eventos de Honkai Não ficam atrás Os grandes eventos De Honkai São tão bons Quanto os grandes eventos De Genshin E sempre introduzem Novos modos de jogo Super divertidos Com histórias mirabolantes Um tempo atrás Tivemos um evento Baseado em plantas Versus zumbis Outro que era Como Fall Guys Com o direito A dançar Macarena No lobby Um que era um jogo De turnos Totalmente dependente De rolar dados E o mais recente Que é um jogo De tiro e plataforma Que fez minha nostalgia De Mega Man Atacar bonito Então é Os eventos grandes De Honkai São igualmente excelentes O que faz a balança Pender pro lado De Honkai São os eventos menores E as recompensas Que os eventos dão Os eventos de batalha Em Honkai São 3 mil vezes Mais divertidos E criativos Do que os de Genshin Com certeza Caraca Que legal Vem com recompensas Muito legais Como personagens Rank S Gratuitos E uma tonelada De recursos E cristais Pra invocação Em matéria de skin Honkai também Dá um baile em Genshin Cada atualização de Honkai Costuma vir com 2 ou 3 skins novas Às vezes até 4 E sempre pelo menos Uma delas É completamente gratuita E vem como recompensa Por completar um evento O restante costuma ser Uma exclusiva Pra quem caixa E uma que você vai conseguir Usando cristais Seja no banner de skin Sim, Honkai de vez em quando Tem banner de skin Ou seja No evento de gastar cristais Você gasta cristais Em qualquer banner De arma ou personagem E vai acumulando pontos Depois de acumular Uma certa quantidade Você ganha a skin Isso em toda atualização Enquanto em Genshin Temos praticamente Um par de skins por ano Fora que as skins Do Honkai Costumam ser Bem mais bonitas E criativas Do que as de Genshin Olha a grizel De chapeuzinho vermelho Isso é que é argumento Então é Por mais que os eventos Grandes de Genshin Sejam bons Os de Honkai Também são E trazem melhores recompensas E melhores mini eventos Por isso Mais um ponto Pra Honkai 4 a 2 Honkai Temos o critério De satisfação Dos jogadores O quão satisfeita A comunidade de Honkai É isso mesmo Deve ter perdido Genshin Honkai Sistema de batalha Quem ganhou esse aqui mesmo? Acho que foi Genshin Não é? Ou foi Honkai? Ih, me perdi agora No bagulho Vai Acho que foi Genshin Honkai Honkai Foi Genshin também Sistema de batalha Acho que foi de Genshin Trilha sonora Honkai Então aqui já tá 2 a 2 Endgame Honkai 3 a 2 Eventos 4 a 2 É isso aí 4 a 2 Honkai E o quão satisfeita A comunidade de Genshin Está com Genshin Bom Eu até costumo brincar Que jogadores de Genshin Não tem um dia de paz É sério Cada dia Um problema diferente Seja uma entrevista Bizarra da Royo Um fiasco de aniversário Uma polêmica Que surge na própria comunidade Ou uma personagem Que vem completamente zoada E a comunidade Tem que implorar Por um buff Como tá sendo agora É verdade 100% dessas reclamações Não serão ouvidas Por outro lado Como é a situação em Honkai Bom É o completo oposto Sinceramente Às vezes eu até acho Que a comunidade de Honkai Deveria reclamar um pouquinho mais Eles estão sempre Cobrindo o jogo de elogios E agradecendo Pelos novos eventos E atualizações Você vê que é uma comunidade Bem unida Isso é verdade Isso é verdade Tanto Até que meus colegas Que jogam também Os caras falam Tão bem De como A empresa lida bem Com Honkai Já em Genshin Só a reclamação deles Cara Só vejo eles falando mal E que tá bem satisfeita Com o produto Que estão recebendo A reclamação mais recente Que eu tenho conhecimento Foi sobre uma pose Que a nova versão Da Kiana fazia no beta Era uma pose Que a comunidade julgou Ser expositiva demais Pra Kiana Ao ponto de não combinar Com a sua personalidade Se encaixaria muito melhor Em outra personagem E vejam só A reclamação foi ouvida E quando essa versão Da Kiana chegou no jogo A tal pose foi substituída Pelo seu característico Estalar de dedos Então é Não só tem menos reclamação Nessa comunidade Como as reclamações Quando cabíveis São ouvidas A Royo conversa Com a comunidade de Honkai De maneira muito mais Carinhosa Estando sempre compartilhando Artes e edits de fãs No perfil oficial de Honkai Você vê que os moderadores São mais atenciosos E por tudo isso Mais um ponto fácil Pra Honkai Humilhado em 5x2 A final foi de 5x2 Pra Honkai Isso quer dizer Que Honkai É um jogo melhor Do que Genshin Não necessariamente É inegável Que Genshin É um jogo Muito mais popular E acessível Do que Honkai É mais fácil Começar a jogar Genshin Do que começar A jogar Honkai A real é que Cara Cara Eu queria entender Isso aí Realmente Genshin Parece ser bem mais popular Ah mas também Honkai venceu Em questão de história Né velho Pessoal É aquilo que eu falei Genshin Pessoal fala Que é tão popular Mas aqui Assim Levando em consideração Meu canal Pessoal pede mais Honkai Do que Genshin Quase ninguém pede Genshin Pessoal só tem Honkai 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 Traz Honkai História de Honkai Não sei o que Honkai Caralho São jogos com públicos Alvo diferentes Genshin É um jogo mais amplo Que tenta se manter livre Para todas as idades Enquanto Honkai É um jogo mais nichado Com foco em um público Jovem adulto Eu acredito que Ambos comprem bem O que se propõe E ao invés de atacar Um ao outro Para tentar decidir Qual é o melhor Aproveitar e se divertir Com ambos Com certeza vai ser Melhor o uso do seu tempo Se você joga Honkai Respeite E quem sabe Dê uma chance Para Genshin E se você joga Genshin Respeite E quem sabe Dê uma chance Para Honkai Vai que você se diverte Enfim Com isso eu concluo É e vai do gosto De cada um Mas eu tenho visto Pessoal que Que saiu de Genshin E foi para Honkai Não voltou mais Para Genshin Já o contrário Pessoal que saiu de Honkai E foi para Genshin Achou legal no começo Mas logo depois Voltou para Honkai Tá ligado Então assim Não sei Não sei Não sei Não sei né velho Sei lá mano Mas e aí Vocês nos comentários O que você acha melhor Honkai ou Genshin Gostaria de ouvir a opinião De vocês O meu já dei a opinião No começo né velho Prefiro Honkai Mesmo sem ter jogado Não joguei nem Genshin nem Honkai Eu baixei Genshin Ó Eu baixei Honkai Eu não sei qual Honkai Que eu baixei Vou até dar uma olhada Aqui só um minutinho Honkai Star Rail Eu baixei o Honkai Tá Eu vou trazer Qualquer dia aí Para vocês Na gameplay né Uma live de sábado Quando não tiver jogo Vou trazer a gameplay De Honkai Beleza Star Rail Eu espero que você tenha gostado Se gostou Não se esqueça De deixar um like Se inscrever no canal Para não perder Os próximos conteúdos Se você tiver disponibilidade E interesse Para ajudar o canal Financeiramente Considere se tornar membro E é isso galera Muito obrigado Pela sua atenção Eu vou ficando por aqui Valeu Falou Até mais Valeu Deixa eu ver os comentários É bem legal Os comentários Do Arialista Mas acho que faltou Uma coisa que pesa Muito na balança E é muito mesmo Acessibilidade Honkai é um jogo Que basicamente espanta Os jogadores Em vários sentidos Seja pela falta De idiomas É verdade Isso aqui é Acho que é um dos motivos Mas acho que o Star Rail Consertou isso Né velho O fato De ser impossível Ter uma experiência Satisfatória Usando Tecla e mouse É O fato de ser impossível Ter uma experiência Eu acho que ele Quer dizer satisfatória Ou sadistatória Eu acho que é Satisfatória Usando teclado e mouse Cara Mesmo sem ter jogado Eu não concordo Muito com isso Não Sei lá Pelo menos Não sei Um jogo Que eu acho Que é Para teclado e mouse É impossível Usar teclado e mouse Enfim Cara Bom Mas enfim Lembrando rapaziada Link do vídeo original Na descrição Então vão lá Deixem um like Se inscrevam No canal do Lito Ele merece Pelo excelente conteúdo Que ele traz Aí pra gente Show rapaziada Eu vou ficando por aqui Comenta aí a opinião De vocês Cara Pela história Eu já imaginei Que fosse Honkai Tá Assim Eu acho Pelo menos É mas também Depende de cada um Pelo menos na minha opinião Eu me envolvi Mais na história De Honkai Desde Eu tinha minhas críticas A fazer a história De Honkai Lá no comecinho Quando eu fazia Os primeiros episódios Lá da história Eu tinha minhas críticas Porém Eu me envolvi mais Tá ligado Em Honkai Do que eu me envolvi Com Genshin Eu reagia Ao começo Lá da história De Genshin Mas sei lá Não é ruim Mas Eu prefiro mais A história de Honkai Tá ligado Bom Eu gostaria de ouvir O opinão de vocês também Comenta aí O que vocês acharam Bom É difícil eu opinar Né velho Eu não joguei Nenhum dos dois Então Sei lá Gráficos e visuais Eu acho que Eu concordo Que é Genshin Ainda mais Eu acho que Não só a questão gráfica Bonito Bonito mesmo Eu acho que O visual Né velho Aquele universo De Genshin Também chama Muita atenção Tá ligado Universo mais Fantástico Mais de fantasia Eu acho que É bem melhor Tá ligado Eu acho bem Legal Tema de batalha Foda O trilho sonoro Também Não sei Enfim Aí é só quem joga mesmo Pra responder isso daí Tá rapaziada Bom Eu vou ficando por aqui Um abração Valeu Falou E aí Comenta aí Honkai ou Honkai ou Star Ray Honkai ou Genshin Comenta aí Rapaziada Valeu Falou Eu vou Fui